Música Na última quinta-feira o São Paulo recebeu a portuguesa no Morumbi em jogo da quarta rodada do Paulistão E goleou o rival por 4 a 1 com gols de Luciano, Galopo duas vezes e Pedrinho Já Lucas Natan descontou para a portuguesa Com a vitória o São Paulo se manteve na liderança do grupo B do Paulistão com 8 pontos Agora o São Paulo volta a campo no domingo quando recebe o Corinthians no Morumbi Rogério Senna voltou a falar de reforços na última quinta-feira após a vitória sobre a portuguesa no Morumbi pelo Paulistão O comandante do São Paulo alertou para a necessidade de um zagueiro após Alessandro Ferraresi Que rompeu o ligamento cruzado anterior do julho direito no clássico do último domingo contra o Palmeiras Acho que seria necessário a chegada de um zagueiro Se o Diego Costa estivesse 100% recuperado daria para sustentar Talvez seja necessário a chegada de um zagueiro Porque é uma posição que toma muitos cartões amarelos pode ficar fora Nesta semana o garoto Belém que disputou a Copinha com o time sub-20 do São Paulo Foi chamado para treinar com o lenco profissional devido a falta de opções para a defesa No entanto Rogério Senna não parece disposto a armar sua defesa com jovens formados na base sem qualquer experiência Os meninos da Copinha são jovens, precisa passar pelo processo que o Beraldo passou no ano passado Um deles pode ficar com a gente no profissional para treinar, aprender com os outros como o Beraldo fez Finalizou o CN Galopo deixou o Morumbi com um sorriso de orelha a orelha Isso porque o jogador argentino improvisado como centroavante na última quinta-feira Anotou dois gols dos quatro de São Paulo na goleada por 4 a 1 sobre a portuguesa pela quarta rodada do Paulistão Quando a escalação de São Paulo foi divulgada Muitos torcedores questionaram a escolha de CN por Galopo na vaga de Caleri poupado para o clássico do próximo domingo contra o Corinthians Mas mesmo o jogador em uma posição que não é habitual, o jogador argentino superou as expectativas Importante para mim porque não vinha jogando Agora estou jogando em uma posição nova Consegui converter, importante para mim Contente pelo resultado Creio que dá confiança para o que vem A torcida nos acompanhou hoje E vamos precisar dela domingo No jogo muito importante contra o Corinthians Disse o jogador Com os dois gols anotados na última quinta-feira Galopo se isolou como artilheiro de São Paulo em 2023 Já que tem três gols anotados Posso substituir o Caleri Mas não sou um jogador como o Caleri Sou um jogador que ajuda na criação É a primeira vez que jogo de atacante Mas se o técnico precisar Eu vou ajudar Creio no meu trabalho Acredito que o trabalho dá resultado E está dando resultado Disse Por fim, Galopo valorizou a vitória de São Paulo sobre a portuguesa Precisávamos de uma vitória para nos manter Na parte de cima da tabela E também por causa do clássico do próximo domingo Aqui no Morumbi Muito importante essa vitória Finalizou É a vitória de São Paulo Obrigado.